Fala, fala meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades de apostas dessa terça-feira, 23 de janeiro. Tem campeonato turco, tem jogo aqui na Inglaterra, tem paulistão e muito mais. Vou estar deixando uma dica de aposta personalizada em cada jogo para vocês. Aquela dica de bingo com super odd também no final do vídeo que está valendo muito a pena. Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora para os palpites! Bora lá, rapaziada! Sem enrolar demais, a gente começa às duas da tarde no campeonato turco. Tem o Besiktas contra o Adana Demiaspor. Vou estar deixando duas dicas de apostas para vocês nesse jogo aqui. As duas que, para mim, têm mais valor de mercado. Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Rapaziada, para esse jogo aqui, as minhas dicas são casa ou empate, uma dupla chance a favor do Besiktas. O jogo para ambos os times marcarem sim com uma oddzinha aí de 1,53. O casa ou empate pré-live está pagando 1,22, tá? A aposta personalizada, eu vou estar deixando uma tripla, porém a odd não fechou 2, vocês podem estar melhorando aí, tá? A gente vai trabalhar mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Jogo para mais de 7 escanteios totais aí para ambos os times combinados. E Besiktas ou empate, tá? Vou fechar essa oddzinha de 1,95 na tripla, mas vocês podem estar acrescentando mais 2 escanteios no segundo tempo. E vai passar de uma oddzinha e 2 aí, fechou? Na Inglaterra, mais precisamente lá no Troféu Eiffel, 4h30 da tarde, tem aqui, ó, eu acho que é assim que fala, tá? O Peterborough, o Knight, contra o Criley, ou Criley, Criley, não sei como pronuncia. E temos aqui, jogo com duas probabilidades de entrada, rapaziada. Vamos trabalhar aqui a favor do time da casa, acredito aqui, e o Knight, vamos chamar assim, né, para não ficar falando o nome errado o tempo todo. Vence essa partida e com isso essa odd de 1,45 para a Crasa, não, Crasa vencer, vale muito a pena aí, tá? E uma outra possibilidade ainda mais segura é o time da casa para ganhar uma das partes, uma odd pre-live de 1,22. Show? Agora a gente vai para o bilhete personalizado que ficou assim nesse jogo. Jogo com poucas chances de sair gol antes dos 10 minutos. Vamos somar aqui com mais de 3 canteios no primeiro tempo e Peterborough para vencer o jogo, ó, uma oddzinha de 2,20 nessa tripla personalizada. Continuando na Inglaterra, as 4h45, mas na Liga 2 tem o Mansfield Tal contra o Seltro Knight. E eu acho, né, que é assim que se pronuncia. Mas vamos com as nossas dicas de apostas, vou estar deixando 3 dicas para vocês nesse jogo. Gosto demais aí da possibilidade de casa para vencer, uma odd de 1,36 para mim vale muito a pena. Vocês podem trabalhar também o Mansfield para ganhar uma das partes para vencer no primeiro ou no segundo tempo com uma odd pre-live de 1,20. E no mercado de asiáticas aí, né, no handicap asiático para gols, né, na linha de mais de um gol e meio asiático, a odd está de 1,20 e é a nossa terceira dica de aposta aqui para esse confronto. Bom, a aposta personalizada, a gente vai trabalhar também, menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Jogo para mais de 3 escanteios no primeiro tempo e casa para vencer, né, no caso o Mansfield vence. É mais uma tripla personalizada, agora 2,20 é a odd aqui do bilhete pronto. Saindo da Liga 2 para a Liga 1, 4h45 também tem o Bolton contra o Sheridan Nantau. Rapaziada, vamos aqui com 3 possibilidades de entrada, tá, bem parecidas com o jogo anterior. A gente vai favorecer aí o time da casa e a gente pode trabalhar a vitória do Bolton com odd de 1,45. Para quem quer uma odd mais segura, trabalha o Bolton para ganhar uma das partes. Oddzinha de 1,25 para mim tem muito valor, gurizada. E no mercado de gols, a linha de mais de um gol e meio na partida pagando 1,25. Campeonato inglês aí, né, no caso aqui, ó, a Liga 1 é como se fosse a terceira divisão do campeonato inglês. Temos muitas chances de gols aí e vale muito a pena esse mais de um gol e meio. A aposta personalizada para esse jogo ficou assim, ó. Tendência boa de escanteio no primeiro tempo, assim como no jogo todo, mais de seis escanteios. Partida para mais de um gol e meio e o time do Bolton para ganhar uma das partes, ó. Aposta personalizada pagando odd de 2,5. Às 5 da tarde tem o jogo da volta da Copa da Inglesa, né, a famosa Carabao Cup entre o Chelsea e o Middlesbrough. Rapaziada, o Middlesbrough venceu em casa por 1 a 0 o Chelsea, né, até coloquei nas nossas análises e a gente tomou red nas duas opções. Mas jogando em casa, agora sim, acredito que o Chelsea não vá decepcionar, né. Creio eu, assim espero. Então a gente pode trabalhar a vitória do Chelsea em casa pagando 1,25 aí. Para quem sabe levar pelo menos para os pênaltis ou quem sabe vencer por dois ou mais gols de diferença para ir direto aí para a próxima fase, tá. A segunda possibilidade que para mim chamou a atenção nesse jogo é no mercado de undergols. A linha de menos de 4,5 gols na partida pagando 1,28 para mim tem muitas chances de acontecer. Tendo em vista que o Middlesbrough vai para se defender, vai montar ali uma retranca na frente da área e com isso podemos ter um jogo com poucos gols, tá bom. A aposta personalizada, rapaziada, ficou dessa forma aqui. Jogo com menos de um gol nos primeiros 10 minutos. Mais de 3 escanteios no segundo tempo. Mais de 7 escanteios totais e o Chelsea para vencer a partida. Bilhete personalizado nesse jogo pagando odd de 2,10. E a gente finaliza às 7h30 da noite no Paulistão aí com sua segunda rodada e o jogo entre Mirassol e São Paulo, meu tricolor do Morubi. Rapaziada, são duas dicas que eu separei para vocês nesse jogo. Apesar das estatísticas, eu gosto muito aqui de jogo para mais de um gol e meio, tá. Uma tendência bem legal de gols, a odd de 1,33 no pré-live para mim tem valor. E a segunda possibilidade é o São Paulo para ganhar uma das partes. Não é para vencer o jogo todo, é para ganhar no primeiro ou no segundo tempo aí, independente do resultado final. E a odd pré-live aí está de 1,53, tá bom. A aposta personalizada, a gente vai trabalhar nos escanteios aqui, ó, para mais de 3 no segundo tempo. Vai somar aqui esse mais de 6 escanteios totais e São Paulo para ganhar uma das partes. Fechando aqui uma tripla personalizada com odd de 2,10. Pronto, agora deixa eu dar um recado rapidinho para vocês aí, tá. Para quem, assim como eu, não tem muito tempo de estar dentro da Bet365 aqui, aproveitando as melhores oportunidades. Eu te apresento aqui, ó, a CornerProBet. Uma das mais completas e melhores ferramentas de análise e montagem de bots aí de todo o mundo, rapaziada. Aqui você encontra todas as estatísticas de todos os campeonatos aí. Muita coisa bacana aí, são muitas ferramentas para você estar utilizando e estar facilitando aí a tua análise, a tua pesquisa. Buscando aí sempre as melhores oportunidades de gols e escanteios e o que quer que seja aí que você vá apostar, tá bom. Eu também tenho um curso aqui sobre a CornerProBet, onde eu ensino tudo aqui. Te ensino a fuçar aqui de cabo a rabo a CornerProBet, tá. E esse curso está com uma promoção aí até o final do mês. Usando o cupom GRINSBOOK, tá, tudo junto aí, tudo maiúsculo. Você vai ter 20% de desconto aí na compra do nosso curso. Nesse curso eu também passo aí tudo sobre montagem de bots, que é o principal do curso. E passo todos os meus bots validados lá, tá. Todas as configurações dos meus robôzinhos, para quem adquirir o curso, já está montando aí e está lucrando muito com os nossos bots de aposta, tá. Tem o meu robô de escanteio HT, o meu robô de escanteio limite FT. Tem o nosso bot com a estratégia 77, aqui no canal tem vídeo aí falando um pouco da estratégia de race, de gol, enfim. Todos os meus bots aí, os atualizados também, vai estar lá no curso disponível para quem adquirir agora mesmo. Lembrando que o valor do curso vai sofrer um reajuste até o final do mês. Vai estar um desconto bem legal aí de 20% para vocês, então aproveita que depois disso o valor vai subir, infelizmente, tá. Se bem que o nosso curso já está no valor bem abaixo aí do que a gente costuma, né. Apenas R$ 99,90 com 20% de desconto, então vai ficar maravilhoso aí para você aproveitar essa super oportunidade, tá certo. Então vai aí na descrição do vídeo que tem o link para você adquirir o nosso curso da Corner ProBet. Ah, lembrando que a ferramenta é uma ferramenta paga, tá. Você para ter acesso aqui a todas as funcionalidades, principalmente na parte de bots, você tem que pagar aí mensalmente com assinatura. Infelizmente, a Corner ProBet não é parceira da gente, mas quem sabe futuramente a gente consiga descontos para vocês aí em casa de uma parceria, beleza. E vamos agora com o nosso bingo do dia para essa terça-feira duplinha de apostas personalizadas aqui. A gente vai estar somando o jogo do Mirassol contra o São Paulo. A seleção é a mesma que a gente viu no vídeo, tá. Mais de três escanteios no segundo tempo, mais de seis escanteios totais, São Paulo para ganhar uma das partes. Agora aqui com o jogo do Besiktas e Adana, a gente vai acrescentar o que eu sugeri no vídeo. É mais de três escanteios no primeiro tempo, mais de dois escanteios no segundo tempo, mais de sete escanteios totais e Besiktas ou empate. Dupla personalizada pagando uma odd 4,30, tá bom? E é isso, rapaziada. Eu desejo a todos uma boa sorte que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Para quem quer entrar no nosso grupo de palpites grátis lá do Telegram, escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo aí que tem um link disponível para vocês, tá. Não esquece de deixar aquele likezão para estar fortalecendo o nosso trabalho. Não vai te custar nem um centavo, mas vai ajudar demais aqui no nosso crescimento, hein. Já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações que é palpites e futebol todos os dias, meus pequenos gafanhotos. E no mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu!